Eu tive medo, mas eu vou te falar, eu me orgulho muito de mim. Isabela Nogueira Guerreira, a cunha poranga da pele vermelha. De domador de cavalos a domador de onça. Pra te ver. Uma doçura muito grande e um cavalheirismo muito grande. Você se posiciona quando tem que se posicionar. Fala pra você levantar a voz. Eu tô falando pra você levantar a voz. Só que você nunca deixa de seguir você. O Alegrete, seu nome é Alegrete? Onde você mora? Não me perguntes onde fica o Alegrete. O concurso é uma pessoa buena, tratar as pessoas com respeito. É o monstro do Alegrete! Obrigado, meu Deus! Tudo o que eu tô vivendo aqui e nos meus melhores sonhos eu poderia definir. Que tudo! Vamos começar falando com Isabelle. Me conta, como é que foi ontem? Você vê Manaus reunido, garantido e caprichoso reunidos. Como é que foi isso pra você de dentro da casa ainda? Pra gente que conhece o festival, que você conhece o nosso festival, sabe que a nossa rivalidade é uma rivalidade muito verdadeira, porém muito saudável. Mas a gente respeita muito essa nossa rivalidade que mantém ali acesa a chama da nossa tradição. Foi muito gratificante e muito lindo. Quando sai alguém do Amazonas em busca de oportunidade, tanto no esporte, nessa questão também de talento, o Amazonas de alguma forma tenta se unificar pra valorizar e contribuir. Porque essas oportunidades pra gente, de fato, é um pouco rara. Então eu fiquei muito grata, muito feliz e eu de verdade não acreditei, eu não consegui acreditar. Quando eu vi ali o Largo São Sebastião da outra Amazonas aí com aquele grande rio de gente, né, garantido e caprichoso, todos os artistas reunidos. Eu fiquei muito grata e eu já me senti muito vitoriosa, de verdade. Foi lindo mesmo. E ministra da cultura, como as meninas chamavam, tá vendo? Ela é, gente, a ministra, promoveu a cultura, meu Deus, e trouxe pro Brasil também. E você, Matheus? Guria, eu não... Cara, você tinha conseguido falar com a tua avó? Falei, falei bem pouquinho com ela, mas não, os dois não pararam de chorar, não deu pra falar. É, eu imagino, eu imagino, eu imagino. Ela é muito fofa, a sua avó. Minha avó é maravilhosa. O que ela te falou entre as lágrimas? Ela falou, disse assim, meu filho, eu tô com um orgulho que não cabe no meu peito e aí o resto eu não entendi mais nada. Nada, é, tá. Não, tudo bem, era o que eu imaginava, tá bom. E vocês dois tão bem, tão felizes? Tô vendo vocês aí de agarramento pelo projeto. Meu Deus. Não, aqui tem câmera em todo lugar. Sério? Claro, camarim de todo mundo aqui. Eles brigaram dentro do camarim? Não, brincadeira, brincadeira. Vocês sabem que quando eu vim fazer a final do meu programa, eu falei, certeza que tem câmera aqui. Depois, né, do dia seguinte. Eu falei, certeza. Não, a filha estava no banheiro, ela estava no banheiro, então ela começou a fazer assim. Tem câmera, tem câmera. Não dá um medo de, sei lá. Não tem. Não, isso é contra a lei. Não pode. A gente já fica com trauma muito. É, menino. É. Não, e vocês viram como é tomar um banho peladão depois? A gente tem peito, né? Tem... É um negócio meio esquisito, né? Tem uma banho peladão pra dar... É... Que isso, gente? Que isso? Tá muito cedo, gente. Ai, céu. Que isso? Bom, vambora ver agora a trajetória do Davi. Vamos ver, Davi. Mais um VTzão pra você. Vamos lá. Eu não tô acreditando, não. Não, assim, eu não tô acreditando. Aconteceu, mas eu não tô acreditando. Eu não quero. É. 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 Tripulante da nave... Aqui é um jogo que o público olha, aqui é um jogo que o público vê. É. 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 O que o Davi, ele tem palavras assim, que ele fala, mas ele vai lá e faz, e fala, e faz. Você reúne pessoas pra querer botar nos outros, e você é dessa pessoa assim, que eu falo na sua cara, no seu olho. Julga que é um piscil. É um piscil. É um piscil. Quem é Dani Calabreso? Eu tenho um sentimento de gratidão, de agradecer a cada uma dessas pessoas que me viram e falaram assim, esse aqui eu acho que pode dar certo. Deus seja louvado por isso. Pra celebrar, meu mano. Muito bem! E aí, Davi? Como é que foram essas últimas horas pra você? A paz é isso. Tem sido novas experiências, né? Muitas coisas acontecendo aí. Eu tenho... Nunca imaginei viver isso na minha vida. Tá sendo tudo muito novo, sabe? Hoje eu tava com a Ana Maria Braga. E muitas entrevistas, a galera no portão gritando, Davi, Davi, Davi. Eu chegando de carro, recebi um jaleco hoje de um fã, né? Ele já me deu com todo carinho. E tá sendo tudo muito novo. E eu pretendo abraçar toda essa oportunidade que eu lutei pra conquistar. E tudo que vem de lá pra cá eu vou abraçar e vou pra cima pra conquistar tudo aquilo que eu sonhei. Poder salvar vidas que sempre foi o meu sonho. Já tá se sentindo mais milenário? Já tô... Já? Enginheirado? Rapaz, é... Foi picado pelo rica vírus? Eu tô assim, né? Tô ainda esperando assim, abrir o pix. Tô tentando tirar coragem pra abrir a conta pra ver o... Mais alguém ganhou coisa? Que negócio... Ai, não fala não, meu amor. Tô esperando. É um terror, né? Sai com a cabeça diferente. Não, daqui a pouco chega. E o meu eu fui pegar uns... Cinco meses depois... Ai... Nem fala. Tudo bem. Ei, alegria!